Aí é o médico, pô, eu não sei o que eu estava falando, não é específico, você está falando de coisas focas, você está sentindo dor aqui nos dedos, não está conseguindo fazer a academia. Chegando o Lucas com o Pablo Jatobá, 4 pontos no percurso, 63 segundos e 27 centésimos, tem 1 ponto para estar abaixo da faixa de tempo, totaliza 5 pontos perdidos, 4 e 73 é a sua aproximação ao tempo ideal. Autorizada a número 15, Vitória de Oliveira Salles Pereira e Índio, representante do Centro Ímico Guiga. Aqui você não pode, mas vai fazer foto assim. Olha, quando a gente foi para ver que a gente estava com uma casa que estava aqui um pouquinho de sol. Ok, deixa lá o Rubinho e Rubinho returns. Uma banca geral. Olha, o que nos vemos. Qualquer b кнопança. Tem uma�� É escolhido não pode ganhar, a pouca peça é ficar na primeira vez, mas está Shaalin Sobie ele tem um pudiminho de fornecer tudo. Eu já não conferei confiar o mundo em cima do todo, a Jewish family está trabalhante nessa mãe e outra. Muito bom. Ele é legal mesmo, né? Ele é legal mesmo, né? É estranho, né? É uma coisa interessante, né? Que eu vejo a sua vida pra mim. Porque ele tá pessoalado em uma coisa. É, é. É, é. Ele, na verdade, não se enfoca pelo marginal, assim, né? É, é racista. Ela não dá essa visita com nada de profissão, né? É, é. Chegando a vitória com o índio, tem 4 pontos perdidos nos obstáculos. 72 segundos, 67 centésimos. Tem mais um ponto. Estar acima da faixa de tempo totaliza 5 pontos perdidos. 4 e 67 é a sua aproximação ao tempo ideal.